Quer configurar seu automatizador de portão via aplicativo de celular? Vem comigo que eu mostro pra você. Olá pessoal, hoje eu quero mostrar pra você o funcionamento do aplicativo Strat Interbras. Isso mesmo, através do módulo ST100, esse carinha aqui, ele já está instalado aqui. Lembrando que para saber como instalar o ST100 e adicionar ao aplicativo Strat, tem o link abaixo, um vídeo que demonstra como que a gente faz isso. Agora nós vamos fazer as configurações do seu automatizador, utilizando o ST100 e o aplicativo Interbras Strat. Vamos lá, vou subir o aplicativo aqui do lado, vou abrir Interbras Strat, e já estou com o módulo ali, lembrando que eu posso criar uma família e adicionar vários usuários neste módulo. Então vem aqui. Aqui eu já estou com o portão fechado, ele já está reconhecendo o sensor de fechamento. Eu tenho aqui também uma botoeira já instalada nele. Aqui eu tenho uma botoeira instalada. E o portão está fechado e como está no aplicativo aqui, portão fechado. Eu posso abri-lo por aqui. E também fazer o fechamento. Eu posso fazer todas as configurações pelo aplicativo Interbras Strat. Agora eu vou mostrar para você como fazer o cadastro de controles remotos no Interbras Strat. Eu venho aqui em Programação, Aprender Controle. Existem vários tipos de controle. Normal é um controle que eu posso cadastrar o botão para abrir e fechar no mesmo botão. Eu venho aqui, Normal. Assim que eu der o OK no aplicativo, eu já aperto o botão. A própria central, ela vai confirmar com os bips, né? Tanto quando abre o cadastro, quando finaliza. Então eu cadastrei para fazer a abertura normal do portão. Abertura. E também fechamento. Posso cadastrar também a função pedestre. Daí eu pego outro controle ou outro botão. Eu tenho aqui um EP04, que é um controle de quatro botões. Vou no modo pedestre. OK. Deu o bip. Vou no segundo botão. Cadastrei em modo pedestre. Como que é o modo pedestre? Ele vai abrir somente uma parte do portão, né? Somente um pedaço do portão, para que entre uma pessoa. Vamos fazer o teste agora? Abertura. Somente a abertura. Passou uma pessoa ali e faz o fechamento. Este é o cadastro de controle para pedestre. Agora vamos aprender mais um controle. Eu quero que um controle abra e outro controle feche. Ou um botão abra e outro botão feche. Eu venho aqui em abrir. OK. Clico em um botão. Pronto. Este botão vai ser só para abrir. Agora eu venho em fechar. Vou no outro botão. Este é só para fechar. Agora eu vou aqui. Vou apertar o botão que eu cadastrei para abrir. Lembrando que ele pode parar, mas ele não fecha. Ele só vai abrir. E o outro para fechar. Posso apertá-lo de novo. E mais uma vez. Ele só vai fechar. Agora tem uma função muito legal que é a função cadeado. O que é a função cadeado? Eu vou pegar aqui outro controle. E vou cadastrar um botão com essa função. A função cadeado faz o bloqueio de todos os comandos para o automatizador. Ou seja, eu vou cadastrar aqui como cadeado. E cadastrei o botão. Assim que eu acionar, ele vai dar um BIP. E os outros controles, o BIP que está dando aqui, não irão funcionar. Inclusive, a botoeira também. Botoeira que está ligada diretamente, fisicamente, no automatizador. Não vai funcionar. Eu preciso ir lá e desbloquear. Daí sim, ele volta ao normal a funcionar perfeitamente. Ok? Essa é a função cadeado. Agora a função auxiliar 1 e função auxiliar 2. Eu posso adicionar uma placa auxiliar na minha central aqui do automatizador. E ela tem duas saídas de relês. Então eu posso cadastrar um botão, um próprio botão, um controle remoto, para abrir uma dessas saídas auxiliares. Posso vir aqui, auxiliar 1, escolher um botão do controle. Auxiliar 2, escolher outro botão do controle. Assim, eu aciono o relê da placa auxiliar. Esse relê eu posso acionar uma fechadura, posso acionar uma sinaleira, posso acionar qualquer outro dispositivo que aceite um contato seco, aberto ou fechado, através dessa saída auxiliar. Agora a função mestre. A função mestre é bem legal, que eu posso cadastrar um controle para ele ser mestre. E assim, através dele, eu posso cadastrar outros controles, sem a necessidade de entrar no aplicativo ou fazer o cadastro diretamente na central. Eu vou utilizar aqui agora, para simular um controle remoto, uma botoeira sem fio, a nossa BT100, que ela funciona também como controle remoto, porque ela tem frequência 433. Vou fazer com um controle mestre. Então, acionei, ele vai aguardar e eu cadastrei a botoeira como um controle remoto. Ele vai demorar 15 segundos para sair de programação e depois vai voltar ao funcionamento normal. Após o BIP, eu posso fazer o teste. Botoeira abriu e a botoeira fechou. Lembrando que ela funciona como um controle remoto. Márcio, mas eu quero botar a botoeira só para abrir e uma só para fechar. Tem como fazer isso? Tem, eu posso escolher essa botoeira sem fio como um controle remoto somente para fechar e a botoeira física somente para abrir e vice-versa. Mas isso é assunto para outro vídeo nas próximas configurações pelo aplicativo Strat Interbras. Muito obrigado e até a próxima! Tchau! Tchau!